Logo, logo ele vai estar aqui no Bom Dia pra contar essa novidade pra gente. Primeiro, apresentador super simpático, um grande radialista, uma pessoa super carismática, de um coração gigante, que vai estar na telinha aos sábados. Agora, a sua quitanda, que é muito gostosa de ouvir aos sábados no rádio, vai poder ser assistida. Imagina o que vem por aí, viu gente? Imagina o que vem por aí. E é claro que nós já estamos torcendo. Dia 23 de novembro, a partir das 11 horas, tem o programa apresentado por Marcelo Cibaldi, Quitanda. Dá só um gostinho que vai rolar. As músicas do passado você ouve aqui. Pra você que já tá acostumado a me ouvir na FM o dia, o Grupo Dia de Comunicação traz mais um presentão pra você. Quitanda musical na TV. Rádio e TV pra ficar mais próximo de você. Aguarde em breve aqui no canal 9.1 da sua TV o dia. Fique ligado com Marcelo Cibaldi. Quem ninguém segura o sistema é o dia de comunicação, é? Do nosso diretor-presidente Valmir Miranda. Quero dizer pra você que tá assistindo aí o nosso programa, presta atenção, viu? Manda um abraço pros nossos diretores, nosso querido Sérgio. Manda um abraço todo especial aí também pra nossa querida diretora de jornalismo, que é a nossa queridíssima... Ai, deu um branco, Carliette. Ai, gente! Ui! Ei, diretora, não me dei advertência, não. Nossa querida Carliette maravilhosa, nossa diretora de jornalismo. Dizer pra você que a gente traz em primeira mão, hein? Olha só, sente só o clima. Sabe aquelas músicas do passado? Aquelas músicas do passado que você gostava de ouvir? Aquelas músicas empolgantes. Roupa Nova trouxe só música internacional, tema de novela. Depois que eles terminaram o show deles, que a gente pensou que tinha terminado, aí Roupa Nova trouxe mais ou menos umas oito ou dez canções só com temas internacionais que foram de novelas. Não adianta, viu, galera jovem? Até a galera jovem não aguenta. Tem que curtir o sucesso do passado, porque eram as melhores, né, Ed? Vamos lá, traz mais uma, vai! Quitanda estreia dia 23 de novembro às 11 horas da manhã. Seu sábado totalmente diferente nas manhãs de sábado. O Piauí vai bombar! Com Marcelo Cibaldi e Quitanda! Rapaz, ei! Andrade, você lembra de Colcã? Lembra de Colcã? Vocês lembram? Ireja? Vocês lembram? Gente, o que mais? O que mais que tinha, hein, Ed? Vai lembrando. Pou, Poupejam, Pouperon, tananana. Hã? InfoMate Society. Eita, só musicão! Nossa, gente! Eu praticamente vou amar, porque quem vai anunciar o sábado aqui na sexta-feira sou eu. Muito bom! Marcelo Cibaldi, dia 23, na telinha da Udia! 92,7. Toca aí, Cibaldi! Tim Clif pra você! Olha só, tu vai poder curtir o sucesso com a sua mãe, com a sua avó, com a sua irmã, com o netinho, com o bisneto, com todo mundo. Rapaz, presta atenção. Mais uma. Não adianta não, gente. Anos 80, 90. Lembra dessa? É meu DJ. Rapaz, é o seguinte. Deixa eu ver qual é essa daí. Você gostou, né, mãe? Você gostou, viu, mãe? A mãe da Isa amou. Minha gente, se vocês quiserem ter uma ideia, meus filhos, todos são apaixonados pelas músicas do passado. Gente, vai tocar de tudo um pouco. Que de abelha. O que mais? Eu conheço essa cara. Vai ter de tudo, gente. Vai ter de tudo, de tudo, de tudo.